Olá, crianças! Bem-vindas ao nosso vídeo sobre diferentes profissões. Hoje, vamos explorar 6 carreiras emocionantes e aprender o que cada uma faz. Vamos começar com uma profissão heróica, ser um bombeiro ou uma bombeira. Eles ajudam a apagar incêndios, resgatar pessoas e animais em perigo e manter nossa comunidade segura. Em seguida, temos os médicos e as médicas. Eles cuidam das pessoas quando estão doentes ou machucadas. Eles usam seus conhecimentos e habilidades para fazer com que todos se sintam melhor. Agora, vamos falar sobre os professores e as professoras. Eles nos ensinam coisas novas todos os dias na escola. Eles nos ajudam a crescer, aprender e descobrir mais sobre o mundo ao nosso redor. Outra profissão importante é a de policial. Eles mantêm a ordem, protegem as pessoas e garantem que todos sigam as regras. Os policiais são nossos heróis da comunidade. E que tal ser um astronauta? Eles exploram o espaço sideral, viajam em naves espaciais e descobrem segredos do universo. Ser um astronauta é uma aventura incrível. Por último, mas não menos importante, temos os chefes de cozinha. Eles criam receitas deliciosas, cozinhando com amor e criatividade. Quem sabe, talvez vocês também possam se tornar chefes um dia. E essas são apenas algumas das muitas profissões emocionantes que existem por aí. Lembre-se, crianças, não importa qual carreira vocês escolham, o mais importante é fazer o que amam e ajudar os outros. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti